Linda, charmosa e na cadeia. É, uma modelo de 22 anos. Achou que não levantaria suspeitas e resolveu furtar uma loja de roupas dentro de um shopping. Ela estava com uma amiga de 19 anos. As duas tentavam levar mais de 500 reais em mercadorias quando foram presas. Pra quê, meu Jesus? Dá uma olhada, balança. Ela está acostumada a sessões de fotos, aos desfiles, ao glamour das passarelas. Só que desta vez, a modelo escolheu uma programação, digamos, diferente. Primeiro, a jovem de 22 anos ostentou nas redes sociais um rolê com a amiga de 19 anos neste shopping na Praia da Costa. Depois, as duas jovens resolveram ir até uma das lojas de departamento do centro comercial. Elas escolheram várias roupas. Foram duas vezes ao provador, onde tiveram o cuidado de retirar os dispositivos de segurança das peças. Ao passarem pelo caixa da loja, a modelo e a amiga só pagaram cerca de 40 reais por uma das roupas. As jovens achavam que haviam se dado bem. Não contavam que o tempo todo eram monitoradas por câmeras de segurança. Quando saíram, foram abordadas por um dos funcionários da loja. Ele revistou as clientes e constatou que elas tentavam furtar em mercadorias mais de 500 reais. Policiais militares foram chamados. Eles levaram Taynandro Mon e Lorena Reis Bretas para a delegacia regional de Vila Velha. Tanto a modelo quanto a amiga admitiram a tentativa de furto e se disseram arrependidas. Ainda assim, foram autuadas por furto. Antes de serem caminhadas com Lorena para o presídio, Taynã preferiu ficar calada. Taynã, como é que você está se sentindo agora? Taynã, não quer falar? Quer falar sobre a sua situação, não? Você vê, né, gente? Os psiquiatras dizem que leva 30 segundinhos. 30 segundos para você tomar uma decisão besta. Eu, você, qualquer um, né? Sou humano também, estou sujeito. 30 segundinhos. É o que basta. É que, sabe, bate e pronto. A pessoa fala um negócio para você, espera 30 segundos para responder, meu velho. Que pode evitar muita coisa. A mesma coisa acontece nesse caso. umas meninas bonitas, umas moças lindas, com o futuro pela frente. Uma olha para a outra assim, vem cá, vamos pegar aquelas blusinhas ali que está barato. Pensa um pouquinho antes, filho. Você vai se sujar por causa de nada. Porque depois que é encarcerado, depois que a cana vem forte, aí uma olha para a outra e diz assim, é, por quê? É, por quê? Aí a sua mãe vai lá, o seu pai vai lá, está lá almoçando, toca o telefone, vem cá, estou com a sua filha na cadeia. Você já pensou? Essas coisas a gente tem que pensar também. para, sabe, uma linda moça, hein, Marquinhos? Linda moça. Para que fazer isso? Para roubar a blusa? Ah, pô, tenha santa paciência, gente.